Música Olá, bem-vindo ao Semana Legislativa, com o resumo dos principais fatos e notícias que marcaram a semana na Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Acompanhe os assuntos em destaque desta edição. Em Brasília, vereadores cobram providências e investimentos da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para resolver impasse na Via Dutra. Comissão de Inquérito, ouve secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, sob suspensão do contrato da Arena. Alunos da Fundá se preparam para o tradicional desfile da Independência. E no mês de aniversário da TV Câmara, convidamos você para conhecer a nossa história. A Câmara aprovou um projeto de lei que vai dar nome de Elson Frosa a uma rotatória localizada entre a Ponte Maria Pelegrina e a Rua Pedro Rachid, no bairro Santana. O PL, aprovado por unanimidade, é uma homenagem a um morador muito conhecido na região norte da cidade. A proposta de dar nomes de pessoas às ruas e praças da cidade é a forma encontrada pelos vereadores de homenagear cidadãos importantes para a história de São José. O vereador Willis foi o autor do projeto, que denomina uma rotatória na zona norte da cidade, de Elson Rodrigues Frois. Elson Frois era baiano, natural da cidade de Canaveiras. Quando chegou a São José, tinha 20 anos. Durante toda a vida, morou na região norte da cidade, em bairros como Vila Cândida, Alto da Ponte e Alto de Santana. Elson trabalhou como autônomo e também em uma metalúrgica. Durante o período em que exercia as atividades, fez muitos amigos e ficou popular na região. Baiano, mas de alma joseense, Elson faleceu em janeiro de 2012. A medalha Mérito da Saúde é uma honraria concedida pela Câmara às pessoas que contribuíram com serviços relevantes na área. Quem teve o trabalho reconhecido pelos vereadores foi o médico Fernando Caleira. Há pouco mais de 15 anos na cidade, o doutor Fernando se tornou referência no tratamento de doenças onco-hematológicas. O projeto, que tem por objetivo homenagear o médico, é de autoria da vereadora Juliana Fraga. O doutor Fernando é reconhecido por ter participado da implantação do serviço zonco-hematologia e transplante de medula óssea na região. Se formou na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Durante os estudos, chegou a ser finalista do Prêmio Jovem Investigador, sob a orientação do doutor Mantovani, da Sociedade Brasileira de Investigação Clínica. Em 1998, o médico chegou a São José dos Campos. Nesse mesmo ano, começou a trabalhar na fundação do Centro de Hematologia do Vale do Paraíba. O desvio criado na rodovia Dutra, no trecho próximo ao viaduto do Santinês, foi motivo de crítica pelos vereadores. Uma comissão foi criada e alguns parlamentares foram à Brasília em busca de soluções. Eles se reuniram com o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, e ainda cobraram mais investimentos no trecho da rodovia que corta a cidade. Após reunião entre vereadores e representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, em Brasília, o órgão se comprometeu a apresentar um pacote de melhorias para o trecho da via Dutra em São José. O que ficou decidido, que ele foi ter um pacote de obras para a rodovia Rio-São Paulo, que vai priorizar só nos dias dos campos. A mobilização dos vereadores por novos investimentos na via Dutra teve início em agosto deste ano, após a concessionária Nova Dutra anunciar intervenções em um trecho da rodovia. A medida não agradou os parlamentares. Realmente não é admissível o que a Nova Dutra faz com a cidade de São José dos Campos. Como pode uma concessionária fechar a entrada da cidade, e não é a primeira vez que ela faz essa afronta. A coisa de três, quatro anos atrás, ela fechou a entrada ali no Jardim Paulista, criando um transtorno muito grande para aquela população. A solução é construir via marginal aqui no trecho de nossa cidade. A Nova Dutra tem responsabilidade, sim, e nós não vamos parar de cobrar ela. Em Brasília, os vereadores foram recebidos pelo diretor-geral em exercício da NTT, Jorge Bastos. Na pauta, o impacto causado pela rodovia no trânsito urbano e a necessidade de novos investimentos. Bastos afirmou ainda que até o final deste ano, a agência apresentará uma solução para as vias marginais da rodovia na área urbana da cidade. A Câmara continuará monitorando o andamento dos estudos. Representantes da Secretaria de Saúde se reuniram com o Comus para apresentar aos conselheiros os ajustes realizados nos contratos de gestão do Hospital Municipal e das UPAs do Alto da Ponte e do Putim. Representantes da Secretaria de Saúde de São José apresentaram um relatório sobre os contratos de gestão do Hospital Municipal e das unidades de pronto atendimento do Putim e do Alto da Ponte aos membros do Conselho Municipal de Saúde, o Comus. O encontro foi realizado na Câmara de Vereadores. Na pauta, dados sobre o valor e a vigência dos contratos. Também foi apresentado o novo método de avaliação do serviço prestado pelas organizações sociais, que passa a combinar indicadores quantitativos e qualitativos. Com a mudança, além do cumprimento de metas no número de procedimentos, as entidades também serão avaliadas pela qualidade do serviço a cada trimestre. Cabe ao Comus acompanhar o novo sistema. Essa transparência tem que ter, tem que haver. Por quê? Porque é dinheiro público envolvido e a gente tem que se manifestar se está sendo gasto dinheiro público com qualidade. Então, transparência em qualquer serviço público de saúde, eu acho que faz parte da democracia. E nós do Comus temos ampla atuação e fazemos questão de estar presente. Nós temos algumas comissões que avaliam o orçamento, avaliam políticas públicas e que fazem pareceres para que o pleno, que é representado pelos conselheiros, possam dar sua opinião e votar. Para a vereadora doutora Ângela, presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara, o Comus cumpre seu objetivo. O Comus é um conselho que acompanha, delibera as políticas de saúde do município. A Constituição, depois da Lei do Sul, já determinou a participação da comunidade, o controle social, as políticas públicas serem acompanhadas pela comunidade. Então, esse é o papel do Comus, acompanhar as políticas públicas de saúde implementadas pelo município. A comissão de inquérito que investiga supostas irregularidades nas obras da Arena de Esportes ouviu o depoimento do atual secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura. O secretário defendeu a anulação do contrato com a Recoma, empresa que executava a construção do complexo esportivo. Em depoimento à Comissão Especial de Inquérito, que investiga supostas irregularidades na obra da Arena de Esportes, o atual secretário de Assuntos Jurídicos de São José, Luiz Henrique Homem Alves, falou sobre a anulação do contrato com a Recoma, empresa responsável pela construção do complexo esportivo. A obra está parada desde maio desse ano. Quando eu tive acesso ao processo, olhei o processo, eu propus para o prefeito entrar com a ação cautelar para dividir bem a responsabilidade. Até aqui, onde a gente chegou, para a perícia apontar o que foi feito pela gestão anterior, para o prefeito não ser responsabilizado, porque esse contrato tinha tudo para dar problema no julgamento da execução dessa obra, no Tribunal de Contas. E aí o prefeito ia ser tratado de igual forma com o responsável por todas as alterações. Alves passou cerca de uma hora respondendo as perguntas da comissão e, em vários momentos, defendeu a anulação do contrato. Mudou o método construtivo, mudou a capacidade, mudou a fundação, mudou o teto. Quer dizer, fizeram listar uma obra e executaram outra. Sobre os apontamentos da vereadora Dulce Rita de que não há indícios de irregularidades na construção, o secretário apontou que houve descaracterização do projeto original. Se a perícia judicial concluiu na folha 1668 do processo judicial que não foram observados serviços que precisam ser refeitos e que não existem recursos mal aplicados, e, conforme, relatei anteriormente, também concluiu que os serviços pagos correspondem aos verdadeiramente executados, por que o senhor anulou o contrato e está promovendo essa ação judicial? O senhor não, o senhor é o representante, por que a prefeitura, a administração? Houve severas alterações na obra, descaracterizando o objeto inicial, razão pela qual eu orientei o prefeito Carlinhos, ele acolheu a minha orientação de ajuizar essa ação cautelar para mostrar todas as falhas que tem no contrato executado com o contrato licitado. O relator da SEI, vereador Carlinhos Tiaca, pediu uma cópia do contrato da Monte Belense, empresa contratada pela administração anterior para desenvolver o projeto executivo da obra. Foi esse estudo que definiu as diretrizes para a construção da arena. No início de qualquer obra é necessário esse projeto executivo. A empresa Monte Belense foi a vencedora, começou a fazer o trabalho, não cumpriu e recebeu parte dos valores. Só que ela não recebeu nenhum tipo de notificação, de multa, por não ter cumprido com o contrato. E outra coisa também, que durante o processo de licitação, quando foi contratada a empresa para fazer a obra, a própria prefeitura disse que se alterasse o projeto, mudasse a estaca em hélice, mudasse a cobertura espacial, todo o processo estaria prejudicado. O parlamentar também quer saber onde foi parar parte da estrutura de aço adquirida pela Recoma, mas que não chegou a São José. Foi pago para a empresa fazer a cobertura. De fato, quando nós fomos na arena, não tinha essa cobertura. E a empresa alega que o material foi, a ferragem foi entregue, tanto aqui em São José, como em outras duas cidades. É muito estranho, por que não entregou aqui no canteiro de obras? E por que foi entregue em outra cidade? A vereadora Dulce Rita, voltou a cobrar a presença da ex-secretária de obras, Flávia Pitombo, e de um grupo de procuradores. Queria que na próxima oitiva aqui, nós chamássemos a engenheira Flávia e os funcionários da prefeitura que estavam envolvidos nesse projeto. Que é o doutor Constantino, o doutor Ronaldo, arquiteta Ruth, engenheiro Renato e engenheiro Minouro. O representante de uma das empresas desqualificadas no processo de licitação também deve ser ouvido pela comissão. Minha sugestão pessoal é de chamar o proprietário da Sérgio Porto Engenharia para que possa também prestar a sua contribuição aqui, esclarecimento aqui também, para essa comissão. O grupo volta a se reunir na próxima quarta-feira, dia 10 de setembro, às 10h30 da manhã. E ainda nessa edição, preparativos para o desfile de 7 de setembro, animam alunos de uma fundação social de São José. Música